Gui, fala alguma coisa agora. Tá ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá, para os outros chegarem. Eu vou esperar. Tá ouvindo todo mundo. Uhum. Já comendo o quê? Maçã. Me ouve, tia. Você me ouve? Agora sim. Vamos esperar os colegas voltarem. Tia, eu não consegui entrar um pouco mais cedo porque eu botei o negócio e falo 9h40, só que eu não estava entrando aí. Tia, me ouviu? Tô ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Você está me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Sem não travar nem nada. Só a imagem está travando um pouco. Tá travando? Só a internet? Só a imagem está travando um pouco. Tia, a gente... Ô, tia. Oi. Ô, tia. Eu não fiz a número 3, a letra A, a letra B e a número 4. Ô, tia. Quem fez? Não, Laurinha. A tia Maísa vai explicar agora como vai ser feito. Fala, Vitor. A gente vai fazer aula igual naquele dia lá que... Ontem. A gente vai fazer aquela aula que tem que entrar em um lugar diferente lá? Isso, Vitor. Agora você já sabe como fazer. Tá bom? Você já sabe. Quando a tia Maísa enviar o convite, você entra naquela sala. Aí a gente vai ter que trocar ideia? Isso aí. Eu vou explicar agora o que vocês vão fazer em grupos. Trocar ideias. Tia, sabe como eu entro sem usar o ID? Ideia de quê, tia? Eu vou lá no WhatsApp e pesquiso. Ciclo 2. Aí eu vou lá em Geografia e tem o site lá embaixo. Eu só clico com mais e clico. Ok. Vitor Casadante. Tia Maísa vai... Tá bom, Guia. É o dever esse daí, Vitor. Isso. No caderno? No caderno não, Vitor. Presta atenção. Essa questão que você fez no caderno vai servir para o livro. Ó, abre o livro aí. Olha a página que a tia Maísa falou. Essa daqui, ó. 117. A questão 1 e 2 nós realizamos. Aqui, a questão 1 fala que ele pesca, né? Ele pesca o alimento e planta também. E no número 2 fala que as crianças se divertem no sábado. Eles descansam e se divertem. Não foi isso? Nós vamos fazer agora a questão 3. Presta atenção. A questão 3 nós vamos realizar em grupos, nas falas simultâneas. Não fiquem desesperados porque eu vou na sala de vocês. E aí eu vou tirar as dúvidas. Vocês entenderam? Quando a tia Maísa mandar o convite, vocês vão ingressar na sala, trocar ideias com o grupo que a tia Maísa dividiu. Eu que dividi os grupos. Vou fazer manualmente. Vou dividir os grupos e vocês vão trocar ideias. O que é trocar ideias? Não precisa compartilhar a tela, não. Entenderam? Ninguém precisa compartilhar a tela, não. Então, eu vou explicar a primeira pergunta da questão 3. Olhem aí para todos vocês entenderem e trocar ideias na hora lá que eu dividi. Heitor, você conseguiu? Heitor e Davi estão conseguindo ouvir? Consegui, tia, só que eu não entendi por que você parou a reunião. Eu pensei que você ia voltar de novo, mas você não voltou. Tinha que botar a reunião de novo. Voltei, é porque estava mudo. Só um pouquinho, Gui, por favor. Heitor, estava mudo o microfone de todos vocês. Vocês falavam, mas eu não ouvia. Aí eu tive que encerrar. Consegui, tia, eu te ouvia, consegui. Mas você falava e eu não ouvia. Ela não ouvia, não ouvia. Vocês falavam, a tia Maísa não conseguiu ouvi-los. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer em grupo? Presta atenção aqui, tá? Depois eu explico novamente em cada grupo. Junte-se em grupo para fazer uma entrevista com o funcionário. Vocês já fizeram isso aqui individualmente, ó. Porque o funcionário da escola não dá para fazer. Então, a tia Maísa fez uma adaptação. Você e seu grupo devem descobrir como o entrevistado obtém os alimentos necessários para o seu consumo. Então, foi essa a pergunta, ó. Compara a resposta dada por esta pessoa com a rotina de um pescador caissara. Que diferenças você consegue perceber? Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar a resposta que o entrevistado deu para vocês e vão comparar com a do pescador. A resposta do pescador está na primeira questão. Lembram? Vocês entenderam? É a mesma coisa? A família de vocês pescam? Ô, tia, mas eu não fiz a entrevista. Laura, mas tem aluno que fez no seu grupo. Como é que é aluno que fez? Você entendeu, Laurinha? Você entendeu? Laura, dá uma joia. E aí, depois que vocês terminarem... Depois que vocês terminarem a letra A, vocês vão continuar com o grupo, ó. Agora, converse com as pessoas do seu grupo para responder qual a diferença entre a rotina de cada um em o dia de sábado e de uma criança caissara apresentada no texto. Então, vocês vão ter que voltar aqui, ó. Será que no sábado todos vocês fazem o que essas crianças caissaras fazem? Vocês entenderam? O que é que tem de semelhante? O que é que tem de diferente? Aí vocês vão escrever. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tinha, mas só vai ter um que vai fazer a entrevista e o outro vai falar? Ou só vai ter... Os dois vão falar as perguntas? Presta atenção, Heitor. A entrevista, todas vocês tinham que ter feito. A entrevista foi a pergunta que eu passei na tarefa de casa. A questão... A letra B da questão 3 não é uma entrevista. Vocês vão fazer a rotina de vocês em um sábado e de uma criança caissara. Aqui fala assim, ó. Ah, eu sei. Isso. Qual é a diferença? Não foi para fazer, não. Não passei para fazer essa questão, não. A última questão da página. 4. Ainda em grupo, imagine que a família da criança caissara recebeu uma proposta para vender suas terras e se mudar dali para a cidade. Coloque-se no lugar da criança caissara e exercite a empatia para responder como você se sentiria com a possibilidade de viver com a sua família na cidade. Você seria favorável ou contra a venda? Então, ó. Presta atenção. Tem uma proposta para vender as terras onde as crianças caissaras moram. Se vocês estivessem em um lugar como que as crianças estão lá, perceberam o que elas fazem no dia de sábado, vocês seriam favoráveis ou contra? Vocês queriam que vendessem as terras ou não? Entenderam? Sim. Ok. Depois a Maísa vai nos grupos e vai ver as dúvidas de cada grupo, vai tirar as dúvidas de cada vez. Fica mandando no chat mensagem, vou liberar o chat, mas não fica mandando mensagem e compartilhando tela não, porque não precisa. Quando você faz esses grupos aí, dá para chamar você. Como assim? Eu não preciso ficar passando de sala e me chamar. Eu vou... Não. Não precisa chamar. Porque eu vou de sala e sala. Se eu estiver em um grupo explicando e o outro ficar me chamando, eu não posso ir em duas salas ao mesmo tempo, não. Vocês entenderam o que a Maísa falou? Eu vou em uma sala, depois o amigo ir para outra, depois eu vou em outra. Todo mundo entendeu? Então, agora, enquanto eu faço os grupos aqui, eu quero que vocês voltem e dêem uma lida no texto, ó, todos vocês, voltem aqui na página 116 e lêem os dois relatos que estão aqui, ó. Tem aqui o modo de lida do adulto e das crianças. Vocês precisam ler para trocar ideias depois na tarefa, combinado? Vão lendo aí. Quando vocês receberem o convite, vocês ingressam. Vou colocar todos de vez depois. Certinho? Então, tá. Matheus Vieira e Lorena, vocês entenderam? Eu entendi, tia. Então, todos vocês agora vão ler o texto que a Tia Maísa vai fazer os grupos, tá? Aparece aqui o negócio. Tá colocando a gente na sala simultânea, tia? Sim. Vem cá, Margot. É pra ler, tá, João Vídeo? Tá. 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 Tchau. 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 Ah, vocês estão com nomes diferentes, né? Eu já terminei de ler. Tá, já vou. Tchau, tá. Tchau, um pouquinho. Tchau, um minutinho. Eu tô indo duas vezes Essa segunda vez eu falo Também Eu também Eu também Eu já li duas vezes o texto Tia, eu já li quatro vezes Tia, eu já li quatro vezes Tia, eu acabei de ler Gente, eu acho que a gente já saiu Gente, eu tô colocando vocês no grupo É porque eu separei os grupos Só um minutinho Tá bom Olha, Sofia, observa um pouco mais Que você vai ver elas se mexendo É, eu tô colocando os grupos É porque eu separei os grupos aqui Não coloquei automático não, tá bom? Deixa eu ver quantos grupos Ó, vou colocar e vocês vão aceitar agora, tá bom? Olha aí E entrem na sala São quatro grupos Entrem nas salas Todos receberam? Cliquem aí Ingressar ou join? Davi, clica aí João Paulo, clica aí Lorenzo Tá me ouvindo, Lorenzo? Lorenzo Você não recebeu não? Convite? Lorenzo? Você não recebeu o convite não, João Vitor Martins? Eu recebi Ô, tia, Lorenzo Eu recebi, mas sem querer Eu apertei em mais tarde Ah, então você vai ter que sair E conectar novamente Vai, entra Tchau Obrigado. 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 Meu Deus, eu vou voltar para a minha sala. Tia. 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 Mário, você tá nas duas. Qual nas duas? Eles tampam a câmera. Oi! Por que que só tem nas duas? É, eu não sei. Mas meu celular tinha acabado a bateria e aí eu saí, mas aí eu mandei de novo. A gente tá gravando agora, não tá? Tá, não tá? Eu vou deixar pra agora, pra Lívia, pra botar. Clica na tela, vai aparecer quatro quadradinhos. Tá escrito, ó. Ingressar em sala simultânea. Você aperta lá e volta pra nossa sala. E? Como assim? Fala de novo. Assim, ó. Sabe quando você clica que tem o áudio de interrupção de vídeo, compartilhar, participante e um negocinho pra falar? Então, sabe, quando você... O que que é que é que é que aparece um círculo branco com quatro quadradinhos? Três quadradinhos de branco e um pretinho. E lá embaixo vai estar escrito ingressar em sala simultânea. Você aperta nesses quatro quadradinhos de um círculo branco, que aí você volta pra nossa sala. Mari, desculpa, mas eu não entendi. Ó, fala pra onde pra clicar primeiro. Primeiro lugar, onde é pra clicar? Ó, em primeiro lugar, é você vai e clica na tela. Na tela. Aí vai aparecer uma bolinha branca. Você aperta lá. Entendeu agora? Entendeu agora? Não apareceu, não? Seu microfone tá ligado. Não. Ai, calma aí. Eu vou tentar avisar pra Lívia, pra ela pedir pra ela pedir pra tia, pra botar a gente no grupo de novo. Calma aí, calma aí. Eu vou... Eu vou vir aqui porque tá aparecendo no meu. Eu vou pedir ajuda pra tia. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Obrigada. 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 Oi. Ô, Tcherny, já ainda não acabou. Olá. Eu não sei, meus amores, mas o tempo acabou. Deixa os demais retornarem. Vai ter um tempinho. Olha só, na próxima aula a gente continua o trabalhinho. Agora que vocês já sabem, os meninos, eu acho que eles não voltaram agora é porque só estão esperando aqueles segundos acabarem para eles voltarem para a sala. Acabou. Segundos acabaram. Tcherny. 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 Só um minutinho, não dê tchau agora não. Deixa a tia Maísa falar. Olha só. Vocês entenderam? Só um pouquinho para a tia Maísa falar. Vocês entenderam como que é o trabalhinho? Hoje nós não conseguimos finalizar. Gente. Então, na próxima aula de Geografia, eu vou voltar com os mesmos grupos para vocês finalizarem. Aí eu vou dar um tempo. Tá bom? Tudo bem. Ô tia, eu ia mandar Eu ia mandar De tela, gente Tá, vocês não precisam Compartir a tela, não A gente compartilha pra ajudar É, não precisa, não Depois da próxima aula eu explico o que vocês têm que terminar De fazer aí as atividades em grupo Quem não perguntou pros pais aí Que não fez a pergunta pra um adulto Faça, pra confirmar aquilo Que os colegas falaram, que os demais falaram Combinado? Todos chegaram aí Então, ó A gente já fez a letra A No meu grupo Vocês entenderam agora como é que faz a atividade em grupo Como troca ideias Troca ideias, não é ficar falando bobeira e não escrevendo no chat, não Beijos Foi show, tá? A participação de vocês Tchau Beijos, até amanhã Fica bom Até amanhã Sim, meus amores, a última aula Até amanhã Tchau Consegui sobreviver É, se eu vi Tchauzinho Tchau Tchau Até amanhã